Gente, boa! Quarta-feira, dia 1º de junho de 2022 e o principal programa de notícias da Hora do Almoço já está no ar. E a gente começa com essa cena linda desse menininho recém-nascido. O nome dele é Isaac Augusto. E eu quero chamar todos que acompanham o nosso Balanço Geral a partir de agora, em todas as nossas plataformas digitais, para comentar sobre esse assunto. O assunto que envolve o nascimento deste bebê, o nascimento dessa criança. Essa criança nasceu na UAI, na Unidade de Atendimento Integrado do bairro Martins, aqui na cidade de Uberlândia. Mas, segundo a família, faltou cuidado, faltou sensibilidade por quem trabalha na unidade para cuidar da mãe. Por quê? Essa criança nasceu no corredor. Nasceu e quando nasceu esse menino, ele chegou a cair no chão. O pai, que acompanhava tudo de perto, estava indignado, revoltado com a falta de assistência por quem trabalha na Unidade de Atendimento Integrado, aqui da cidade de Uberlândia. Hoje, no Balanço Geral, a gente vai trazer, já a partir de agora, todos os detalhes em relação a esse caso. E eu quero você, participando com a gente, principalmente você que é mãe, você que é pai, você que teve um filho, uma filha, parto normal, procurou, inclusive, uma unidade de atendimento integrado para, posteriormente, ser transferido para o hospital, transferida para o hospital municipal. Eu quero muito mesmo a participação sua, a partir de agora, nos comentários, em relação a esse caso, caso que gera muitas discussões e muitos questionamentos. Primeiro, a criança nasceu ali daquela forma, lembrando que é um parto natural, normal. Mas, o que precisava ser feito por parte da equipe da Unidade de Atendimento Integrado para dar atenção a essa mãe, atenção a esse pai, para tomar o máximo de cuidado em relação à estrutura, à higienização e para que o bebê não caísse quando nascesse? Acompanhe os detalhes dessa história nessa reportagem que nós preparamos para você. A mãe e o bebê ainda estão internados no Hospital Municipal e Maternidade de Uberlândia. Para a cabeleireira Frances Laine, estar com o Isaac Augusto no quarto é a maior sensação de alívio e felicidade. A sensação melhor, né? Poder estar com ele nos meus braços agora, poder dar de mamar para ele, poder ver que ele está bem, né? Muito bom mesmo. Foi bem constrangedor e humilhante, né? Porque eu acho que toda mãe que está grata, espera do seu filho, né? A gente tem toda uma preparação, arrumar as coisinhas, né? A gente tem todo um sonho daquilo, assim, da gente poder, né? Realizar, do espírito da gente poder ver ele bem, né? Da gente poder ter aquele momento só nosso, aquele momento único, você poder ver ele nascer, né? Bem, mas não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente não foi, né? Eu tive ele lá no corredor do A.M. Martins, né? Sem... Teve pelo menos uma ajuda, né? Eu pedi ajuda, não tive ajuda. Foi bem constrangedor mesmo, sabe? O parto do Isaac Augusto foi aqui na Uai Martins, a unidade de atendimento integrado que faz o acompanhamento de gestantes durante o pré-natal. Como no caso da Frances Laine, que já havia tido dois partos naturais anteriormente, a fase expulsiva do bebê é um pouco menos complicada. E este nascimento mais rápido é mais comum do que se imagina. O fato é que mesmo tendo avisado na unidade de saúde que ela estava tendo o bebê, que ele já estava saindo, pedido atendimento de urgência imediato, este pedido não foi atendido. E o Isaac acabou caindo no corredor do posto de saúde. Esta mulher está gestante de 34 semanas e tem passado algumas lutas, com dores e pressão alterada. O jeito é procurar a Uai sempre, mas segundo ela, o atendimento deixa a desejar. Eu não sinto segurança em vir para cá. Eu tenho medo na hora do parto, eu tenho medo de quando sentir dor, vir para cá. Porque eu vejo as mulheres vindo, sentindo muitas dores, e eles simplesmente não fazem nada. Deixam elas no corredor mesmo. O pai do Isaac viveu momentos de desespero até a chegada do bebê. Para ele, nenhum ser humano merece passar pela situação constrangedora, como ele e principalmente a esposa passaram. Eu vi minha esposa sendo tratada como um bicho, em uma fazenda. E vou te falar, eu acho que na fazenda seria tratada melhor. Porque da forma que ela foi tratada, como um animal. Meu filho jogado ao chão, minha esposa de qualquer jeito, dando a luz na frente de tanta gente. Então, isso é desconfortante. Mas estar com a família depois da turbulência passar, não tem preço. O sentimento de agora é satisfatório, né? Porque você poder acordar e ver ele bem, dando trabalho à noite para mamar. Então, você vê energia, você vê saúde nele. É confortante, mas não deixa de ser revoltante pelo que aconteceu. Agora que consegue respirar, assim que houver alta médica, o Fábio pretende acionar a justiça. Eu irei abrir o bolete de ocorrência contra a unidade. Eu vou procurar meus direitos na defensoria pública. E eu quero meus direitos. Não quero ganhar nada com isso. Mas eu quero alertar a população de que se todo mundo unir e começar a mostrar a realidade, eles vão criar a TIP e vão fazer o serviço que são pagues para fazer. Isso é importante. O objetivo, na verdade, é chamar a atenção da sociedade para uma situação muito delicada. Lembrando, tem que deixar uma coisa muito clara. Esse nascimento que aconteceu dessa forma extremamente espontânea, como disse a nossa repórter Carolina Barros, é extremamente natural, é normal, principalmente para a mãe que já teve mais filhos. É normal. Mas o que não é normal, o que foge do protocolo, de acordo com os profissionais da área da saúde, é essa falta de assistência para essa mãe e para esse pai. Falta de assistência que precisa acontecer sempre, sempre. Dando orientação, informação, verificando como está a saúde da mãe e acreditando principalmente na mãe quando ela está dizendo olha, a minha contração agora está muito forte e o bebê vai nascer a qualquer momento. Para dar, evidentemente, segurança. Para que essa criança possa nascer com tranquilidade e que não caia, não sofra nenhuma lesão. Isso é muito sério. Muito sério. E o fato da mãe estar em pé, facilita inclusive todo esse processo, facilita o momento do nascimento. Então é algo muito sério, você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem disso, principalmente quando você conversa com a ginecologista, com o ginecologista, quando você conversa com os profissionais que estão ligados aí ao seu filho e à sua filha. Esse cuidado, essa assistência, essa comunicação é fundamental. A gente teve um caso parecido recentemente, quando uma criança nasceu no hall de um elevador aqui na nossa cidade. Mas diferente, inclusive aí, com o apoio e o amparo de uma equipe particular, a mãe e o pai receberam toda a atenção necessária, mesmo o filho tendo nascido ali. E por que dentro de uma unidade de saúde, uma UAI, você não recebe esse atendimento e essa atenção? Eu quero você comentando sobre esse assunto, por favor, a partir de agora. E é assunto que a gente vai detalhar no nosso Balanço Geral. E eu não estou sozinho para falar sobre isso. Na tela do Balanço Geral, deixa eu chamar os dois repórteres que estarão comigo para comentar, para trazer todas as informações em relação a esse caso. Ao meu lado, o Júnior Oliveira. O Júnior Oliveira, que está em frente ao hospital municipal, onde essa criança, o Isaac Augusto, foi para lá, está internado junto com a mãe. E ele vai trazer as últimas informações e, principalmente, o estado de saúde dessa criança. Do outro lado, meu amigo Tarsis Duarte está aqui junto com a gente mais uma vez. Bem-vindo mais uma vez, né? Voltando aí a casa para trazer as informações também do nosso Balanço Geral. O Tarsis está lá na UAI Martins, onde tudo isso aconteceu. E a gente quer saber um posicionamento, evidentemente, das nossas autoridades, da Secretaria de Saúde em relação a isso. Mas deixa eu começar com o meu amigo Júnior Oliveira, até porque o mais importante, né, Júnior, o mais importante é saber sobre o estado de saúde dessa criança, desse menino que chegou a cair no corredor dessa unidade de atendimento integrada aqui na nossa cidade. Júnior tem as informações. Júnior, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde aí para o pessoal de casa. Nós estamos aqui bem em frente ao Hospital Municipal. A criança com a mãe, o bebê, né, o recém-nascido Isaac com a mãe, foram trazidos para cá logo depois desse parto que aconteceu nessa unidade de saúde ali do bairro Martins. Nós vamos conversar aqui com o Fábio, pai da criança, que acompanhou tudo desde o início. Agora está um pouco mais aliviado, né? A mãe e o filho dele estão aqui no hospital, já receberam o atendimento e foram levados agora para a ala onde ficam ali, a ala da maternidade. Primeiro você, Fábio, você conta para a gente como é que está o seu filho, como é que está a sua esposa. Eles estão bem depois de tudo? Bem, graças a Deus, o senhor correu bem de ontem para hoje. Os dois ficam em observação, ele acordou o tempo todo para mamar. Então, a gente, graças a Deus, está um pouco mais aliviado com essa situação. Eles receberam o atendimento aqui e foram direto para onde? Direto para a maternidade. Direto para lá. Direto para a maternidade. E aí foram atendidos por médicos? Isso, a gente saiu da Uai da Martins, chegou no obstetro. Então, eles lá avaliaram o estado dos dois e as quatro horas passaram para a maternidade de ontem. O que o médico contou para você? Sinais vitais, reflexos e batimento cardíaco, estado clínico da criança, em perfeito estado, graças a Deus. Agora eu só vou pedir mais exames, um raio-x, uma tomografia, para ver se não machucou nada por dentro dele. Exatamente. Esse que é o ponto, Rafael, porque o recém-nascido caiu no chão, recebeu o impacto. E essa é a preocupação do pai, da mãe, dos familiares. E eles precisam saber aqui o que vai ser feito a partir de agora. Apesar de já terem recebido esse atendimento médico aqui, mas é isso que vocês estão precisando agora. E o que o hospital contou? Vão fazer esse procedimento, esses exames? Não, até agora ninguém vê a gente para falar se vai pedir uma bateria de exame, um exame mais aprofundado, não. Até então eu estava esperando eles virem, eles chegarem na gente e eles não vieram. Então eu, no momento que eu entro lá de novo, eu vou pedir para o pediatra pedir esses exames para mim, por favor. E durante esse atendimento os médicos não recomendaram? Não, não recomendaram nada. Não recomendaram nada. Disseram que o bebê está bem? Que o bebê está bem. Apesar da queda? Sinais vitais, nenhum hematoma, mamando bem, dormindo bem, não chorando muito por dor, mas chorando por fome, graças a Deus. Está firme e forte, Isaac. Está firme e forte, graças a Deus. Oi, pode falar, Rafa. Júnior, primeiramente agradece o pai, tá? Pai que gentilmente já parou aí esse momento de visita, porque eu imagino o pai quer ficar do lado do filho o tempo todo, né? Mas só para a gente entender direitinho, o amigo e amiga do Balão Geral, que está chegando agora, acompanhando os detalhes dessa história, o Fábio estava na unidade de atendimento integrado quando tudo aconteceu. Pergunta para ele o que ele viu, o que ele presenciou lá nessa unidade e mais. Também pergunta sobre o pré-natal da esposa, né? Se tudo correu bem, se tudo estava em dia, se não tinha nenhuma complicação em relação ao filho. Por favor. Certo. Exato, Rafa. Pois é, inclusive estava até ouvindo o que você dizer sobre essa questão do parto natural, do parto normal, que inclusive é recomendado pelos médicos, né? A gente já mostrou alguns exemplos aqui de crianças que nascem dentro de ambulância, na casa das pessoas, enfim. O que se questiona nesse caso é o principal questionamento da família, é sobre o procedimento, né? Se o procedimento lá da UAI foi correto ou não, na opinião da família não foi correto. E o Fábio vai saber explicar para a gente com detalhes agora o que aconteceu. Fábio, primeiro, ela sentiu as dores em casa, né? Aí vocês perceberam que ela sentiu as dores do parto, vocês levaram ela para lá. Ao chegar, onde é que ela ficou? Vocês receberam algum atendimento, algum tipo de orientação no momento que vocês chegaram? E segundo, o que que realmente aconteceu nesse lapso de tempo? O que que ocorreu no momento que a criança nasceu? Ela começou a sentir contrações fortes na madrugada. Então, uma amiga da gente foi com ela para o hospital e eu fui ao encontro do meu serviço. E chegando lá, por meio a mais ou menos umas 8h50, a minha esposa ligou falando que ela estava em trabalho de parto. Então, eu vou automaticamente... Vocês chegaram lá, mais ou menos... Sete... Sete e pouquinho. Sete e pouquinho. Uma hora depois... Uma hora depois ela me ligou falando que estava em trabalho de parto, estava em dilatação. Então, eu peguei minha moto, corri em casa, peguei os trens do bebê e dela e fui para o Aida Martins. E chegando lá, eu encontrei a minha esposa em pé, sem o auxílio. Quer dizer, só para a gente entender, o primeiro atendimento ocorreu uma hora depois da chegada dela. Seria isso? Não, aí ela chegou, aí já encaminharam ela lá para dentro. Entendi. Aí já fizeram o exame de toque e constataram a dilatação. Aí falou assim, fica aguardando aí. Fica aguardando que daqui duas horas eu te avalio de novo. Então, quando eu chego lá, a minha esposa em pé, não conseguindo sentar, sem apoio de ninguém e chorando de dor. Não tinha ninguém lá da unidade com ela? Não. Ela estava sozinha no quarto? Estava sozinha, ela e essa amiga nossa. Então, ela pediu ajuda para mim ajudar ela a ir ao banheiro. Quando ela chegou ao banheiro, ela sentou no vaso e levantou. Na hora que ela levantou, a bolsa dela estourou. Quando a bolsa dela estourou, automaticamente eu corri no posto de enfermagem e falei, ó, a bolsa da minha esposa estourou, ela está sentindo muita dor, meu filho vai nascer. Aí as enfermeiras, do jeito que estava, apoiada na parede, outra sentada, outra conversando, continuou e falou, a bolsa estourou, vai levar um tempo para a criança nascer. Aí nesse momento ninguém correu lá? Ninguém correu lá. E eu indignado, falando alto que o sistema não era assim, que eles juraram pela ética da medicina e não estava cumprindo. Então, eu fui lá no banheiro, custei trazer, minha esposa não estava conseguindo andar, consegui trazer ela do banheiro até o corredor do posto de enfermagem. Aí eu avistei uma médica saindo do consultório de cronogista. Eu fui falar com ela. Quando eu fui falar com ela, ela já estava, ela já não queria atender. Não, é normal, vai estourar agora, daqui um tempo vai nascer, não nasce agora de imediato. O neném já estava nascendo. O neném já estava nascendo. Aí eu fui e falei, nós vamos lá. Aí ela foi comigo até no local, aí já posicionaram uma cadeira de rodas nas costas dela. E minha mulher falando a todo momento, meu filho está nascendo. E o menino pulando para fora. E a médica não, em momento algum, queria examinar ela lá dentro da internação. Aí eu abaixei de frente à minha esposa e vi que a cabeça do meu filho já estava pressionando as vestes da minha esposa. E quando foi assim, eu avisei a médica, a médica foi e puxou as vestes da minha esposa. E a sorte, a sorte não, porque não existe sorte, existe Deus. Que Deus pôs a mão que fez a cabeça do meu filho seguir junto com as vestes. Aí foi que ele bateu a bunda e o tronco ao solo e saiu escorregando. A altura mais ou menos o que aqui? Do joelho para baixo? A altura em pé. Uns 50 centímetros. Tá, estava em pé. Estava em pé. Certo. E aí foi aquela coisa, né? O médico, a médica... Aí ela caiu, escorregou e todo mundo, aí agora que depois que tinha acontecido o alvoroço, todo mundo queria... Juntou para resolver. Aí quando a gente chegou na sala de internação e colocou meu menino num bercinho de aquecimento, aí uma ficava assim, ó, não, mas quem atendeu ela? Quem atendeu ela? Ninguém sabia falar quem tinha atendido ela. Então, ou seja, a médica já estava acuando, já não queria. Então, ou seja, para mim, uma negligência, falta de ética profissional e uma falta de respeito ao próximo. Algum responsável da unidade te procurou para dar alguma resposta, para te orientar, falar que se o procedimento foi correto ou não, ninguém apareceu? Ninguém. Ninguém. Até no momento, ninguém. Até no momento, quem me procurou até agora foi a reportagem. Tá. Ô, Rafa, é o seguinte. Outra questão que nós gostaríamos aqui, até a família gostaria de destacar, é a situação, né? Infelizmente, houve um trauma. Apesar da criança estar bem, o parto aconteceu, na hora que o neném vem, não tem jeito, não tem jeito, vem mesmo. É o trauma do momento, né? Porque, segundo a família, o neném nasceu ali numa situação constrangedora para a família, para a mãe. E tem esse detalhe também, né? Como é que ela está? Ela está feliz, claro, o neném está bem, mas vocês estão muito preocupados com isso, né? Porque a cena não foi nada agradável. Não, não foi agradável, porque, como o meu pai cansou de criar animal, bicho, eu acho que nenhum bicho merecia dessa forma. Então, ver meu filho ao solo, do jeito que ele foi lançado, jogado, na frente de todo mundo, minha esposa, tendo que ficar seminu na frente de homens no corredor, então, foi muito constrangedor, muito humilhante para a gente. Obrigado, viu, Fábio, por vir conversar com a gente aqui, melhoras lá, cuide lá de sua esposa, de seu neném, estou torcendo aí para que tudo dê certo. Tá, muito obrigado, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. Rafael, está aí, entrevistamos aqui ao vivo o pai do Isaac, está tudo bem, apesar de tudo, de todo esse transtorno, de toda essa situação, e o neném mais a mãe continua internados aqui na sala da maternidade, na ala da maternidade, aqui no hospital municipal, aqui em Uberlândia. Bom, o bebê está bem, é a notícia que a gente gostaria, graças a Deus ele está bem, existe aí uma cobrança para que exames complementares sejam feitos na criança, mas o mais importante, de acordo com o pai, conversando com os profissionais, com os médicos, a criança está bem, está saudável. Mas isso gera inúmeros questionamentos, o pai foi muito claro falando sobre essa falta de cuidado, de sensibilidade dos profissionais da área da saúde, e eu lembro você, nós estamos em 2022, 2022, o parto normal é saudável, é importante, você mulher que está grávida, gestante, procure fazer o parto normal, que inclusive é uma orientação não só do sistema único de saúde, mas é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde, a cesárea acontece? Acontece evidentemente, mas é para acontecer quando tiver alguma situação mais delicada, mais grave, mais séria, e por isso tem que acontecer. E essa forma da criança nascer de tão repentina é comum, e se é comum, e eu sei, e você de casa sabe, como que os profissionais da área da saúde, que estão lá dentro de uma unidade para prestar o atendimento, não sabem disso, a partir do momento que o pai fala, olha, vai nascer, a bolsa estourou, e já era mais um filho, que essa mãe ia ter? Nós queremos, evidentemente, um posicionamento por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós vamos conversar agora com o nosso repórter Tarsis Duarte, Tarsis que está de volta aqui à tela da TV Paranaíba, ao nosso Balão Geral, para trazer informações, ele que está em frente ali ao AI do Bairro Martins, onde tudo isso aconteceu, acompanhando toda a movimentação, e eu quero saber, a gente já tem aí um posicionamento por parte da Secretaria de Saúde, Tarsis? Bem-vindo, boa tarde. Já sim, Rafa, temos sim, boa tarde para você, boa tarde aos amigos do Balanço, muito bom estar de volta, e aí já de volta com essa notícia aí complicada, a Secretaria de Saúde informou que entrou em contato com a organização social responsável aqui pela UAI do Bairro Martins, pediu informações detalhadas, informou em nota também que, como a gente viu aí, a mãe e o bebê foram encaminhados para o hospital municipal aqui da cidade. E olha, Rafa, por aqui, na porta da UAI do Bairro Martins, onde a gente está agora, não se fala em outra coisa. Os pacientes aqui, aguardando o atendimento, estão todos comentando o caso aí da mulher, que infelizmente ontem deu à luz de uma forma surpreendente, você que está acompanhando aí, ela que se levantou para ir ao banheiro aqui da UAI, quando foi surpreendida, a bolsa acabou estourando, e o bebê nasceu aqui mesmo, no chão da unidade. Nesse tempo que a gente está aqui, Rafa, muitas mães chegam para receber atendimento, até porque, para quem não sabe, essa UAI aqui do Bairro Martins, ela é referência no atendimento de grávidas aqui na cidade. Então, para fazer exames, para acompanhar a gravidez até o momento do parto, é essa UAI que as mulheres aqui na cidade procuram para poder fazer aí todos os atendimentos necessários, e assim foi com a mãe do Isaac ontem, quando tudo aconteceu. As mães, muitas delas, chegaram aqui já de nove meses para receber atendimentos já no último mês de gestação, e todo mundo questionando aquilo que o pai questionou agora para o repórter Júnior Oliveira, aquilo que está todo mundo se perguntando. Muitas delas relataram, sim, de fato, problemas enfrentados, enquanto faziam exames, recebiam atendimentos aqui na unidade, todo mundo querendo saber notícias do Isaac, que nasceu um bebezão lindo, como a gente pôde ver aí, né? Infelizmente, depois do susto. Agora, Tarso, você que está em frente à unidade de atendimento integrado do Bairro Martins, como é que está a movimentação neste momento, né? A gente sabe que é uma unidade extremamente movimentada, não importa o horário do dia, e sem contar que tem esses atendimentos diferenciados e especiais, principalmente, por exemplo, para gestante. Como é que está o atendimento, o funcionamento neste momento, a movimentação? Bastante movimentada. A gente vai até mostrar aí para os amigos do Balanço, que acompanham a gente ao vivo aí, imagens da Uai do Bairro Martins, muitas ambulâncias chegando aqui a todo momento. Parece que esse horário de pico ainda deixa a recepção um tanto quanto mais cheia, né? Até porque muitas pessoas aproveitam aí o horário do almoço para receber atendimento. E o que a gente viu mesmo, Rafa, foram muitas grávidas chegando aqui. De fato, a unidade, por ser referência, recebe muitas gestantes. E todas elas muito preocupadas no dia de hoje, viu? Tá aí o nosso querido Tarsis Duarte, de volta aqui ao Balanço Geral, trazendo as informações direto da Uai do Bairro Martins. E eu quero conversar com você de casa. Você que está aí do outro lado, você que está me acompanhando, por exemplo, em tempo real lá no Facebook do Balanço Geral, você que busca atendimento nessas unidades, como é que está sendo esse tipo de atendimento? Como é que está sendo esse acolhimento? Essa é a palavra correta a utilizar e eu quero muito utilizar. A partir do momento que uma gestante chega dentro de uma unidade e ela precisa de um atendimento diferenciado, porque está prestes a ganhar o filho, ela precisa principalmente de acolhimento. E segundo a família, isso não aconteceu. Não aconteceu. A questão não é, ah, a criança nasceu ali no corredor. A questão é a falta de amparo e de acolhimento para essa mãe, para esse pai, para essa família. E graças a Deus, como disse o Fábio, o pai da criança, foi a mão de Deus que protegeu o pequeno Isaac Augusto, que está muito bem, muito bem depois de tudo que passou. Deixa eu agradecer os nossos repórteres, Júnior Oliveira, também o Tarsis Duarte, trazendo aí a cobertura completa em relação a esse caso. A nossa querida Carolina Barros, que também conversou com a família, trouxe os primeiros detalhes numa reportagem completa. É o nosso jornalismo sério, ouvindo todos os lados e querendo uma resposta e levantando esse questionamento para a nossa sociedade. E você, o que pensa? O Hudson Gonçalves, acompanhando o nosso Balanço Geral, o Josef Rodrigues, a Lua Maria de Fátima, a Lua Valdete Maria, muito obrigado, Lucimar Vieira, a Elayne Silva, José Humberto, Raiane Pereira, a Ediane Galdino, acompanhando o nosso programa. E escreveu, Rafael, infelizmente, essa não é a primeira, esse não é o primeiro caso, nem o segundo e nem vai ser o último, que nós vamos ver aí numa unidade de atendimento integrado. Mas isso é muito triste e não pode ser assim. E a fala do Fábio, do pai, mostrou exatamente essa falta de sensibilidade dos profissionais de saúde. Quando a bolsa estourou, ele chegou lá, chegou lá nessa unidade, chegou lá onde estavam todos os enfermeiros, a bolsa estourou. Aí simplesmente apontava assim, calma, que não nasce agora não. Então, nascendo ou não, tem que ter acolhimento, tem que ter sensibilidade, tem que ter informação, comunicação. E é o que faltou principalmente também nesse caso. A mãe não foi informada, o pai não foi informado, ninguém chegou e falou assim, calma, olha, é assim, acontece isso, acontece aquilo. E como disse a própria família, essa não é uma questão só profissional, é uma questão de falta de respeito com o próximo, com a vida, com a vida. E a gente tem que cobrar, sim, as nossas autoridades por mudanças em relação a isso. Nós temos que ter mais sensibilidade nesse atendimento. E para que tenhamos sensibilidade, nós precisamos contar com bons profissionais que avaliem, que olhem e que não deixem uma situação como essa acontecer. Hoje aconteceu com o Isaac Augusto, mas amanhã pode acontecer com a Maria, com o José, com o Gabriel, com o Rafael, com o Eduardo, Emerson. E a gente vai simplesmente cruzar os braços e achar que está tudo normal? Não é normal, não é normal. É necessário esse acolhimento. E por favor, autoridades ligadas à saúde pública aqui da nossa cidade, investiguem, avaliem o que foi feito. E os profissionais, principalmente, que estavam lá para prestar esse tipo de atendimento. Porque isso não se faz. Isso não se faz. O bom nessa história é que o menino está bem, está muito bem. E a mãe gravou, inclusive, um vídeo agora há pouco com o bebezinho. E ela conta do alívio em segurar esse filho nos braços. Olha só, ela mandou para a gente. Esse daqui é meu Isaac. E agora eu posso cuidar, beijar e amar ele. Estamos bem agora, graças a Deus, depois de tudo. Mãe, obrigado aí pelo carinho. Isaac é lindo demais, viu mãe? Isaac está lindo demais. Nossa, o cabeludinho, né? Cabeludinho, cabeludinho. Olha lá, olha, olha, olha só. Tem mais cabelo que apresentador aqui do programa. O que é isso? Coisa linda, parabéns à família. Que bom que ele está bem. Recebendo todo o amparo, todo o carinho da mãe, do pai. Isso é o mais importante, é o fundamental. E logo, logo eu tenho certeza que vocês já vão voltar para casa, né? Tocar a vida normalmente, já que ele não teve nenhum tipo de problema de acordo com os profissionais que estão atendendo a mãe e o filho no Hospital Municipal aqui de Uberlândia. A gente vai continuar, claro, acompanhando, questionando e trazendo as informações em relação a esse caso. Qualquer novidade, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. E se aconteceu algo parecido com você, com alguém da sua família, entre em contato com a gente, fique à vontade, você faz o programa junto comigo. Meu WhatsApp está aí à disposição, 997-98-9900. 997-98-9900. Fique à vontade para denunciar. E procure também os seus direitos, como o Fábio disse que vai fazer. Vai procurar os seus direitos, vai registrar o boletim de ocorrência, vai procurar a defensoria pública, porque ele não quer que situações como o que aconteceu com o filho aconteçam com outras e outras mães, outras e outras pessoas. Não pode, de jeito nenhum.